Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like meus amigos e minhas amigas do youtube Pessoal beleza, hoje 26 de outubro de 2020, agora são exatamente 16 horas e 22 minutos Pessoal, estou aqui na parte de cima aqui, vou dar uma olhadinha aqui como é que está aqui na parte de cima Aqui, tem uma rapaziada aqui fazendo os trabalhos aqui e tal, que negócio todo Olha só, o pessoal aqui, fazendo uns trabalhos aqui no cantinho aqui Aproximar deles, senão você já viu como é que funciona Não pode aproximar das pessoas, muito baixo Apesar que eu estou com 40 metros de altura Mas não vou aproximar do pessoal aqui Vamos passar aqui por cima Aqui já colocaram o concreto e tal, que negócio todo Olha só Aqui, meus amigos Colocaram o concreto aqui já Aqui Fora a fora aqui Colocaram o concreto Maravilha Deixa eu derivar de lado aqui Será que Deixa eu dar uma olhadinha pra frente aqui, dá pra ir de lado aqui Pera aí Dá só uma olhadinha pra frente aqui Se não tem nada aqui Ah, tem um carro parado ali Não vou sair de lado não Vou reto aqui, vou linha reta é melhor O carro só sai de lado não, porque você já viu O que é isso que será Isso aqui Fizeram um negócio aqui Não dá pra entender o que é isso aqui Não, o que é isso aqui Olha só Não sei, não imagino o que é isso aqui Não faço a mínima ideia Vamos seguir em frente aqui Um carro de aplicativo parou do meu lado aqui Tomou um caldo ali Agora tá indo embora Vamos passar aqui por cima Vamos dar uma volta aqui por cima Aonde tá essa lenha aqui A lenha daquele churrascão Olha só Fiz um vídeo aqui ontem De um cachorro aqui Dois cachorros aqui Não sei se ele estava preso Tá perdido aqui Só sei que tinha dois cachorros aqui ontem Dois cachorrinhos aqui Esse cachorrinho é o vigia O mascote aqui da arena Passar aqui Vamos descer aqui embaixo Vamos descer aqui embaixo da esquivadeira hidráulica Mas aqui embaixo, meu amigo Aqui embaixo é lama pura Olha só Você tá doido Olha Lama de ponta a ponta É porque a tendência A chuva A chuva A churrada A água Descer aqui pra baixo Não tem outro caminho Vamos atravessar aqui Vamos lá na Na esplanada Do outro lado Lá onde que Vai ser o Estacionamento E tal Que negócio todo Passar aqui Passar aqui a milhão Passar aqui Passar com tudo Eu tô chegando aqui Já aqui Pode ter um reflexo aqui Levantar mais um pouquinho aqui Já tô chegando aqui Já Aqui é onde que era Portaria aqui Aqui tem duas máquinas paradas Aqui do mesmo jeitinho Essa não deu umas duas semanas Pelo menos uma semana De sol Direto Realmente fica difícil Ficar dando Com a chuvinha ali Chuvinha aqui E tal Dá lama demais Você tá doido Não tem jeito não Dá muita lama Aqui em cima Aqui ó Tem uma escavadeira hidráulica Parada E aí Beleza né Rapaz do caldo ali Gente boa Já tô chegando aqui Já aqui ó Aonde que tinha A portaria aqui E tal Que negócio todo Nu Olha o tamanho Desse corte aqui Corte aqui Corte bem grande Esse corte aqui ó Foi um corte Bem grande aqui ó Baixar aqui E virar aqui ó Aqui eles colocaram Um concreto aqui E tal Aparentemente É uma contenção Uma twist ali Barulhão Desgramado Que as twist amarelas Colocou o canto Descarga dela Mais aberto Barulhão danado Eu tô aqui fazendo Vídeo aqui Falando E de olho Na minha moto Do outro lado ali Porque Minha bolsa Tá pendurada Nera Capacete E tudo E você já viu Como é que funciona Tem que ficar veiaco Aqui também Parece que é tipo Uma mochê de fada E tal Onde ficou Esse material aqui ó E aqui tá A contenção Aqui embaixo Aqui meus amigos Olha lá É lama pura Meus amigos Olha só Aqui Não tem como fazer nada não Felizmente Tem que dar pelo menos Uma semana de sol Direto Para eles voltarem Os trabalhos Com mais intensidade Fora isso Sem chance Deixa eu dar uma olhadinha Pra cá aqui Aí ó Os caminhão Tudo do mesmo jeito É Não tem como fazer nada não Não tem como fazer nada Felizmente A chuva Hoje Ontem choveu muito Hoje que deu um solzinho Bacana Tal Que negócio todo Aí tem um pessoal Trabalhando É pouca gente Trabalhando também As máquinas mesmo Estão todas paradas Aqui é o centro Experiência e tal Que negócio todo Aqui ó Trinta pila Para entrar aqui dentro Olha só Tem um pessoal aqui ó Olha lá Trinta pila Para entrar aqui dentro Aqui ó Deixa eu voltar aqui A bateria agora Já tá no osso Aqui ó Daqui a pouquinho Começa a pintar Vai pedir home point E tal Que negócio todo Eu vou voltar aqui A milhão aí ó Vai falar home point Quer ver? Deixa eu voltar aqui A milhão aqui Não Home point não Só vindo embora Então é isso aí pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só Inscrever em nosso canal Você vai acompanhar tudo Sobre a obra da Arena MRV E também se você gostar Vai acompanhar tudo Sobre a obra Da duplicação da BR-381 Beleza pessoal? Então Um abraço a todos E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas do YouTube Um abraço pessoal Fique com Deus todo mundo E eu? Ah eu Tô voltando aqui a milhão Um abraço A todos Tchau Tchau